É a grande transformação que movimenta a indústria sucro-alcooleira. A Nova Canabrava investe no setor, gerando eletricidade e o combustível etanol, que tem grande impacto no dia a dia das pessoas. Infraestrutura automatizada, geração de empregos e compromisso socioambiental. Nova Canabrava, bioenergia. Energia para crescer. São oito horas e seis minutos. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Obrigado a todos vocês que estão ligados e sintonizando e dando esta audiência. A Folha FM 98,3, a rádio que toca você. E no que toca você, que toca toda a população, esse assunto tão importante que é a qualidade de vida dos nossos idosos. E antes de entrar na área política, Arnaldo, eu só pedia que Elô falasse um pouquinho dessa relação de gerações. Como é importante, por exemplo, para um menino se relacionar com uma pessoa mais velha e vice-versa. É o que a gente estava falando, né? O respeito ao idoso é uma questão cultural. Observe que no Japão, o idoso é visto como mestre e não como aquela pessoa imprestável, que se é um peso. Você sabe que no Japão, por exemplo, além do idoso, o professor, por exemplo, é uma das únicas profissões que não precisam se curvar diante do imperador? Exatamente. Então, a importância, porque observe, a população só vai aumentar de idosos no mundo inteiro. Campos não é diferente. Campos é a sétima cidade do estado do Rio com o maior número de idosos. A sétima. Tem uns 92 cidades no estado. Esses dados são da Fundação Getúlio Vargas e do IBGE. De modo que, para que nós possamos, lá na frente, ter uma sociedade que cumpra o próprio estatuto do idoso, que diz que o cuidado do idoso, primeiramente, deve ser da família, em conjunto com o estado, nós temos que ter o respeito à pessoa idosa. Não é ir no cinema e ficar reclamando que o idoso está na fila, na frente, né? Muitas vezes a gente vê isso. Ou no estacionamento, Ah, eu vou deixar meu carro aqui, porque tem muita vaga para o idoso. Esse respeito é o que você falou, Marco. Só vem quando você dá o exemplo para o seu filho, quando você dá o exemplo para o seu sobrinho, né? E quando você proporciona em família o convívio saudável, alegre, mostrando para o jovem, para o adolescente, para a criança, que o idoso não é um inútil, não sei familiar, né? Que o idoso tem, como se diz, sua sabedoria. Que o idoso é ativo e que o idoso contribui muitas vezes para a sobrevivência de muitas famílias com a sua pensão e sua aposentadoria. Exatamente. O Arnaldo fala constantemente uma coisa que eu acho importantíssima, que às vezes a gente defende e é acusado, né? Por defender, mas é a pura verdade. Se você não aprende de pequeno, você só vai aprender quando doer no seu bolso. É. Isso, né? Nós temos aí... Os exemplos de multas e outras coisas. É, não. E o Ministério do Desenvolvimento Humano, o Ministério da Mulher, da Família, do Desenvolvimento Humano, já há anos, desenvolve um programa da ONU, que também foi... Nunca houve em campos, nós que trouxemos como prefeito e a vice, que é o Junho Violeta, né? Que é o foco mais forte nessa questão de violência contra o idoso. Então, a violência contra o idoso, ela envolve violência econômica, porque a maioria dos filhos e netos e sobrinhos pega, se apodera, do cartão de pensão do idoso e aposentadoria, e ali quer gerir o dinheiro da forma que melhor convir. É, violência emocional, porque até chegar a pegar o cartão, você já pressionou o idoso, você já fez várias... O abandono, a violência física... Então, tem diversos casos. E para que a gente vença, é necessário que a sociedade esteja envolvida e tenha essa percepção. Eu, a gente... É, só uma coisa, irmão. Para entrar no assunto, já que vai mudar o assunto... Não, não, não é mudar, não. É falar sobre... Você só lembreu, há muitos anos, alguns anos atrás, bons anos atrás, eu estava sentado na Avenida Rio Branco, no Rio, num bar chamado Bar Simpatia. Era muito famoso para você tomar um café e tal. E eu vi um ônibus fechar um carro, um Opala, e o motorista de ônibus saltou com a barra de ferro para agredir um motorista do Opala, que quando saiu do carro era um senhor magrinho, pequenininho, velhinho, de cabeça branca. E o motorista veio para agredir. Você sabe quem era o motorista? A magrinho, velhinho, de cabeça branca? Hélio Gracie. Você já imaginou o que aconteceu com o motorista? Eu vi. Não, ele quase matou o cara. O motorista, quando ele baixou com a barra de ferro, ele voou atrás da barra de ferro. Pois é, mas é o que eu falo. Os mestres Gracie, os mais velhos, são grandes exemplos disso, gente. É a cultura japonesa, é a cultura asiática. E, obviamente, que a gente não quer mudar a nossa população. Não é isso. Mas nós precisamos começar a estimular cada vez mais e mostrar. Quando o idoso está empoderado, nada vence ele. Porque o que acontece com o idoso, Arnaldo? Ele começa a ficar em isolamento, sem enfraquecer, não participa de grupo nenhum. E aí ele começa a achar, a se fragilizar. Entende? Mas quando ele está no meio da atividade, numa rede de proteção, quando ele está envolvido em diversos programas e projetos que dão a ele autonomia, a coisa muda. Elô, a gente focou muito em questão esportiva aqui até agora. Vem os jogos da maturidade. Qualidade de vida, é. Mas não é só isso que a superentendência oferece. São vários cursos de diversos segmentos. O que hoje essas casas de proteção social oferecem ao idoso? Então, a rede de proteção social é composta, por exemplo, pelo programa 60 Mais Saúde, que envolve toda essa questão de atividade física para a qualidade de vida, como lembrou muito bem o Marco. Envolve a educação para a saúde, a educação social, que trabalha com palestras de cidadania. E aí a gente tem em todas as casas palestras, rodas de conversa, bate-papo sobre direito do idoso, violência contra o idoso, a questão de cidadania do ponto de vista do direito à utilização do transporte público, interestadual, inclusive. A questão de saberes e conhecimento envolve também a escola de saberes. Depois nós temos a parte cultural. que envolve as oficinas. Nós temos, por exemplo, a oficina de artesanato, que chegou num nível tão satisfatório de parceria com o SEBRAE. Eu, ITEP e o ENF, que nós criamos a Feira Mão da Sabedoria. Flamboiã ali, aos domingos. Quando eu digo nível de satisfação, satisfatório, de qualidade. Os idosos passaram, Arnaldo, por workshop de precificação, tendências de moda, tudo com assessoria da ITEP, que é ligada à nossa amiga Nilza, que é coordenadora lá, e do SEBRAE. Por que isso? Porque não adianta hoje só você fazer aquele artesanato por arte e terapia. Nós precisamos colaborar para complementar a renda do pensionista aposentado. Percebe? E nós temos grandes talentos nos idosos, que são artesãos. E aí, com a liderança da Ângela Mular, que trabalhou muitos anos na inclusão produtiva, e é nosso assistente social, nós estamos aí com esse programa, que também é inovador, uma feira. Olha, mostra que o idoso é empreendedor, você concorda? Os idosos são empreendedores. Então, além disso, nós temos uma companhia de teatro. temos as oficinas de coral, de violões, de informática, de smartphone, circuito de equilíbrio, que é para aquele idoso, que está convalescendo do AVC, ou que é cardiopata, ou que já tem o início de alguma demência, para que ele aprenda a andar de novo, para que ele aprenda a andar para frente e para trás, trabalhe a lateralidade, dele, isso é saúde, isso é autonomia. Já imaginou aquele idoso que não pode ir na farmácia? Melhor que não pode ir no pizzeria, no cinema, no banco sozinho, na lotérica, para pagar suas contas? Então, o prefeito está devolvendo, Rafael Diniz, a autonomia do idoso. O direcionamento do idoso fala assim, eu não quero isso aqui não, eu quero ir ao cinema. e ter condições de ir. Eu quero praticar atividade física e ter a oferta do município. Então, nós temos, por exemplo, o Cine Clube, lá no Centro Dia do Idoso, que faz parte dessa rede. Então, a Escola dos Saberes, essa rede tem, digamos, eixos. É o eixo da saúde, qualidade de vida, através da atividade física, 60 mais saúde. É o eixo da cidadania, com o ciclo de palestras, da educação social. O eixo da prevenção de quedas, que é uma das maiores causas de morte também, porque o idoso cai, se quebra, se interna, pneumonia, embolia e morre. E o eixo, que é dedicado à questão da educação e escolaridade do idoso. E aí, a gente tem que realmente, nós estamos aí com 85 idosos, nas cinco casas de convivência, diariamente com as aulas, em parceria com a educação. Agora, você tocou em dois pontos que eu achei interessantes, que um é a questão da informática e outro de smartphone. Sim. Incluir os idosos nesse ambiente digital parece ser uma preocupação constante de vocês? É uma preocupação constante. Por quê? Conforme eu falei aqui inicialmente, nós somos imigrantes digitais. a minha geração é imigrante digital, não é? A geração que veio atrás de mim é imigrante digital. Porque a internet, ela surgiu no início. Basicamente, nos anos 90, que ela começou. E a democratização na internet foi início dos anos 2000. É, claro. Então, você imagina, hoje, nós temos possibilidade de ter na palma da mão o resultado dos exames. Só, só para... Nos Estados Unidos, em 93, 94, 95, era internet discada. E era muito difícil conseguir caríssimo. Ficar ligando, né? Era caríssimo. Só a banda larga só veio lá para 98, 99. Fora que hoje, você começou a... Na maioria dos ambientes, você tem o Wi-Fi, né? Os idosos têm seus smartphones. Smartphones, exato. Que é importantíssimo para o empoderamento do idoso, para a autonomia dele. Porque imagina, nós trouxemos um aplicativo de saúde do idoso, que inclusive foi desenvolvido, parte dele, pela IBM. Tem uma inteligência artificial. Nós temos aí 200 idosos utilizando esse aplicativo que foi um projeto piloto. Não é? Do prefeito Rafael Diniz. Agora, nós vamos avançar para mais 10 mil vidas desse aplicativo. Então, nós temos oficina de informática, inclusive no Farol, em parceria com o SIDAC, ali na Rodoviária. É uma preocupação porque é uma nova forma de interação social, tira o idoso do isolamento e, ao mesmo tempo, traz o idoso para a sua contemporaneidade. Insere o idoso na sociedade moderna. Certo? Então, é necessário que todos os esforços sejam feitos nesse sentido. Por isso, também, o programa que nós estamos trazendo do Ministério da Mulher, da Família e do Desenvolvimento Humano, que é campus, a única cidade do estado do Rio contemplada, e que vai para Guarulhos, ali, no centro do dia do idoso. Nós teremos aulas de informática, a própria Escola de Saberes vai utilizar os computadores para pesquisa, ensinar o idoso terreno social, isso nós fazemos também. Tirar o idoso desse isolamento. Isso é uma tendência, não tem como voltar atrás. É, porque como a gente já falou algumas vezes aqui durante a conversa, a população está envelhecendo, é uma coisa natural. Mas agora, Elô, quem quiser participar, a gente falou da rede de proteção, você falou que é Dores, Guarulhos, aqui no centro, Guarulhos, Travessão, enfim, tem Farol, a Brasília Cidade, o município como um todo. Agora, quem estiver ouvindo a gente, já tiver, desculpa, quem já é um idoso e quiser participar dessas atividades, quisesse interagir com esses movimentos, como que ele tem que fazer? Olha, apenas se dirigir a uma das casas de convivência e levar a sua identidade, seu CPF, mais nada, participar de tudo, é tudo de graça, é tudo do programa do prefeito Rafael Diniz, que implantou a rede de proteção social. Eu vou passar aqui agora o endereço do Tamandaré, rua Rodrigues Peixoto, bem atrás do Senai ali, não tem erro, é o antigo clube da terceira idade, tá? É, nós temos centro dia do idoso, Guarulhos, desceu a ponte Leonel Brizola, primeira direita, bem em frente ao antigo CSU, atualmente, Secretaria de Desenvolvimento Humano. Temos travessão. onde tem o alistamento militar? Isso, isso, em frente. Nós temos em travessão, fica bem em frente ao PH, no centro de travessão, vizinho do supermercado, nós temos em Conselheiro Josino, vizinho à escola municipal, em frente à BR-101, tem as placas de identificação, tudo direitinho, que também respondíamos a um procedimento do Ministério Público que não tinha identificação. E também em dores de Bancabu, os que estão nos ouvindo aí, devem, gente, é muito legal, é muito bacana, você chega lá, o idoso tá sorrindo, o idoso tá feliz, tá alegre, faz novas amizades, é ali, depois da caixa d'água em dores, sobe à esquerda em frente ao campo do Bancabuense. Participem, pra vocês é de graça, só levar a identidade pra comprovar a idade, né, obviamente, e também o CPF pra fazer o cadastro. Agora, nesse movimento que a gente tá falando aqui agora de envelhecimento populacional de forma mundial, a categorização de idoso também é muito variável, tem alguns que consideram 60, outros 65, pra vocês qualidades. Olha, Campos, Campos, foi a primeira cidade do Brasil a aderir, ter uma lei municipal feita à época pelo vereador Benedito Marques, acho que isso foi nos anos 80, em que em Campos o idoso teria seu direito de assegurar a partir de 60 anos. O governo federal há cerca de um ano, um ano e meio, virou de 65 pra 60. no Brasil inteiro. E classificou também terceira idade, 60 anos, quarta idade a partir dos 70 e, se não me engano, quinta idade a partir dos 80, que são os idosos mais idosos, que passaram a ter mais prioridade. Parece um pleonasmo, mas não é não. Eles chamam assim, você tá na fila do banco, você tem um de 60, tem um de 80, prioridade maior. não é não. Então... Uma questão de consciência também, né? É, mas isso é uma coisa que ainda não é tão enraizada, né? Não. Não é divulgada pelo próprio governo federal. Mas eu quero dizer assim, isso demonstra que a população só tá envelhecendo. Outra coisa, Elô, já que você falou isso, Arnaldo, eu só vou dar um toque aqui porque eu acho isso um absurdo. As empresas, principalmente os supermercados supermercados e os bancos tiram da reta a sua responsabilidade. E a responsabilidade é da empresa. A empresa tem que fazer, exercer... Ter filas de prioridade. Essa história de supermercados. Geralmente nos bancos. Mas, gente, isso também é uma coisa assim, batendo um bate-papo, se fosse um bate-papo informal aqui, a gente pode fazer isso nesse programa. É uma coisa também de cada um, né? Eu não vou chegar... Bom senso. O Arnaldo tá falando do bom senso. É uma coisa de cada um. É educação. Sim, sim. A gente não precisava nem ter lei pra isso, né? Não, também acho. Mas... E há quem lava a mão, como você tá falando no caso de empresa, mas é uma questão de bom senso. Tem supermercados, por exemplo, que chegam e dizem o seguinte, olha, todas as filas são prioridade. Aí deixam o idoso numa situação extremamente constrangedora. Porque ele chega, se estão todas as filas, ele vai chegar pra um casal jovem e dizem, olha, vou passar porque eu sou idoso. Aí você toma uma bronca. Ah, claro, coisa nenhuma. Sai daqui, ô velho chato. Eu já vi. Não, isso acontece. E é violência contra o idoso. E o gerente simplesmente lava as mãos. É necessário. É necessário que haja realmente esse entendimento. E até mesmo uma questão interessante que nós devemos para o segundo semestre iniciarmos, junto com a Secretaria, uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Humano. De Desenvolvimento Humano, sim. Mas o Desenvolvimento Econômico e Procon é um encontro com os empresários. Entende? Com os representantes dos comerciantes, das indústrias, para que possa ser disseminado de alguma forma esse sentimento de garantia do direito do idoso. Aurelu, essa sensibilização. Você tocou num ponto interessante essa questão do Procon. Essa questão do Procon. Porque é o seguinte, você tem muita oferta, você passa aqui no Calçadão, você passa em qualquer local de movimento, oferta de empréstimo consignado para aposentado. O tempo inteiro. É bem estranho isso. Mas por isso, veja bem. Qual o suporte que vocês podem dar nisso para orientar o idoso? Já estamos dando. nós temos lá em parceria com o Isicenza o curso de Engenharia de Produção. Palestras de Educação Financeira. E isso é muito interessante porque vamos começar um novo ciclo agora em outras casas. Isso é muito interessante porque durante o curso, a oficina, é abordada essa questão. do ordenamento das despesas, não é? Ensina o idoso a anotar com tudo que ele gasta para ver o que é supérfluo. Lembra o idoso e esclarece os golpes que a própria internet tem. Quantos telefonemas a gente recebe diariamente? Demais. Não é? E, obviamente, a maioria dos idosos talvez caia nesses golpes porque não teve oportunidade anteriormente, mais jovem, de ter esse entendimento da educação financeira doméstica. Ou seja, eu vou anotar o que eu estou gastando para não gastar mais do que eu ganho. Então, a gente está também com essa proposta. eu dei entrada na minha aposentadoria e eu fiquei sabendo que eu tinha sido aprovado para ser aposentado. Não foi pelo INSS, não foi quando eu comecei a receber pelo telefone oferta de empréstimo. Eu falei, ah, consegui me aposentar. Tem alguma coisa aí também que a gente não sabe identificar. É a famosa venda de mailing list, venda de informações. Isso aí deveria ser mais investigado. O INSS faz isso. Ele informa todos. Como é que pode? Como é que eles descobririam se não fosse pelo INSS? É uma situação extremamente delicada. Mas, Ilô, a gente já falou bastante. Eu sei que se a gente for levar a conversa que a gente vai até 10, 11 horas falando sobre essas ações, essas ações direcionadas ao idoso. Mas vamos falar um pouquinho sobre política também. Teve aí há pouco tempo um desentendimento sobre com quem ficaria a presidência do PTB. porque tinha o doutor Edson Batista, presidente da Câmara até 2016, que tinha o comando do PTB e o PTB elegeu aí seus vereadores. E depois, você com uma aproximação com a então deputada de Cristiano Brasil, filha do ex-deputado Roberto Jefferson também, você fica com o PTB. Como que hoje está a situação do PTB visando já 2020 que já é logo ali, né? A gente já está praticamente já... as articulações para 2020 já começaram. Olha, Arnaldo, importante você trocar nesse ponto, porque a deputada Cristiane Brasil quando me convidou para assumir a presidência do PTB, eu resisti muito. Porque eu sou uma figura técnica e também tem algumas articulações. Obviamente que a nossa vida não começou agora. então nós passamos por grandes instituições que estão embrenhadas na política interna, o Sesc Rio, o Sesc Senat, a Fundação Roberto Marim, cada um tem sua política. Eu venho de uma família também em que poderia dizer assim, teve no primeiro governo de campos um vice-prefeito, Manoel Camilo Ferreira Landim, meu tio-avô, em seguida o Rodrigo Peixoto deixou a prefeitura e ele assumiu. Mas eu resisti muito, porque eu hoje tenho aí algumas missões além da prefeitura, que é o meu mestrado, minha formação, e que eu entendia que haveria, então, uma necessidade de uma dedicação a essas frentes. E ela virou-se para mim e falou assim, olha, eu faço questão que você aceite o convite, porque o motivo da gente estar te convidando, não só porque você já está no partido há muitos anos, caminha com o direcionamento do partido e principalmente está em campos aliado ao prefeito Rafael Diniz. A orientação do partido, então, é que em 2020 a gente venha caminhar com ele para a eleição de prefeito, na majoritária. Então, eu não tive como não aceitar esse convite, até porque o partido faz parte da base do governo e há um direcionamento, uma orientação da regional, da deputada Cristiane Brasil, de apoio ao prefeito Rafael Diniz para 2020. Então, aqueles que estão nos ouvindo e também é importante esclarecer isso, o porquê Elô está na presidência do partido. Nós temos um grupo que atuou na na campanha dela para deputado federal. Estaremos aqui em agosto recebendo a presidente nacional do PTB Mulher para o encontro de mulheres que faz a diferença. Vai ser um evento grande, mobilizando o partido e nosso apoio é irrestrito ao prefeito, tanto no momento em que estamos vivendo quanto em 2020. Eu publiquei até no meu Facebook sexta-feira falando sobre isso. Estivemos no Rio com ela, com a diretoria regional e essa nossa fala o tempo todo, sempre foi isso daí. Tanto assim que ela ainda é parceira mesmo de ser deputada. Esse programa Viver Mais foi uma indicação dela ao secretário nacional de políticas para o envelhecimento saudável, Antônio Córdo, para que beneficiasse, então chegasse junto com o nosso governo aqui do prefeito. Agora, em 2020 a gente vai viver um cenário meio atípico, né, politicamente. Como você falou, você é mais da parte técnica do que essa parte eleitoral, digamos assim, da política de voto mesmo, que é uma questão mais complicada que vai acontecer, que é a questão da proporcional sem filiação. É o coeficiente eleitoral. Vai ser muito diferente sem coligação. Como que o PTB está se preparando? O PTB tem dois vereadores. Como que está se preparando para a próxima eleição? O PTB já está montando nominato. Tá? Nós já temos aí uma informação de que pela última eleição o coeficiente deve ser de 12 mil votos. alto, alto, alto. Alto. Nós temos dois vereadores, vereador Neném, que eu quero mandar um abraço. O vereador Ivão Machado também, quero mandar outro abraço para ele. E o vereador Neném já vem, vai para o quarto mandato, se não me equivoco. Não é? Então o PTB já está montando nominato. Né? O PTB tem um grupo também que deu os 900 votos a deputada aqui em Campos. Né? Que é um grupo que até então não figurava em nenhum quadro político. Certo? E nós estamos fazendo todo um trabalho que é necessário ser feito. E não vai ser diferente, acredito eu, para partido nenhum. Porque essa lei muda todo o cenário. Sim, sim. Não é isso? Sim. Então, não havendo coligação não proporcional, os partidos têm que se fortalecer. Nós estamos numa campanha de filiação permanente na sede do partido, sede provisória do partido. que é aqui no Parque Aurora, não é? Com a Princesa Isabel ali, número 317. Temos a nossa presidente do PTB, a mulher, a Ângela Maia, uma figura emblemática da política, da mulher na política campista. Temos a juventude e vamos cada vez mais buscar a união do partido. E o fortalecimento. O doutor Edson, além de ser uma figura emblemática pela presidência da Câmara que teve, foi um PTBista histórico, muitos anos à frente do PTB. Ele continua no partido? Vocês têm algum tipo de relação? Olha, o doutor Edson foi presidente do partido muitos anos, deu a contribuição dele ao partido, não é? Foi presidente da Câmara também. Sim. E ele continua no partido, até onde eu sei. Mas ele tem alguma participação ativa? como... Não, não, nessa direção, não. Não tem, não. Nós estamos trazendo um novo PTB, não com a proposta de alijar ninguém, não é essa, não. Nós queremos que não fique marcado, por exemplo, a assinatura da venda dos royalties do petróleo, né? Pela Câmara. Então, se nós caminhamos com o prefeito Rafael Diniz, e que durante todo o processo que houve lá de venda dos royalties do petróleo, foi marcado pela direção da Câmara, isso daí. Então, não há nenhum problema do doutor Edson continuar no partido, estamos de portas abertas, mas nós precisamos mostrar que nós temos uma nova roupagem para que possamos conduzir e caminhar junto com o prefeito. O doutor Edson pode nos procurar a qualquer momento, estamos abertos a qualquer diálogo, tá? Com ele, inclusive, mas precisamos pontuar a nossa parceria e a nossa fidelidade e lealdade ao prefeito. Bom, Heloísa, 8 horas e 36, conversar com você é sempre muito bom, porque a gente aprende muita coisa, né? E a gente procura trocar informação também, porque afinal de 12 eu entendo um pouquinho, há alguns anos. Obrigado pela sua presença, para você a gente não precisa dizer que as portas estão abertas, você já sabe disso. Até porque Helo faz parte do time de blogueiros da Folha, da qual eu tenho orgulho de fazer parte, apesar das minhas idas e voltas da Folha, eu estou lá também já há um bom tempo, né? Juntos, a gente escreve sobre envelhecimento e qualidade de vida, todo domingo tem um conteúdo novo. Então, então é isso, Helo, obrigado por ter vindo, uma boa semana para você, bom trabalho, que tudo aconteça do jeito que vocês estão planejando, eu sei que não é fácil, mas com a dedicação... Temos que dar o primeiro passo, né? Exatamente, o primeiro passo é sempre importante. E agradecemos aqui a direção da Folha, a vocês, pelo carinho, pela percepção da importância, não só do idoso, mas dessa pasta que trabalha o processo de envelhecimento. Um abraço aqui também carinhoso para a nossa vice-prefeita, prefeito Rafael Diniz, para toda a nossa equipe da superintendência. Hernaldo, fica comigo, nós ainda temos um assunto aqui, alguns assuntos para conversar, das principais manchetes do jornal Folha da Manhã, e voltamos dentro de instantes com Folha no Ar, primeira edição. Uma das maiores fontes